O número legal declara aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cumprimentando a todos os deputados e deputada, desejando um bom retorno, um semestre muito produtivo aqui para nós na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, bem como no plenário, no decorrer do mandato. Saudar aqui a assessoria dos parlamentares, o público que nos visita e os telespectadores da TV Assembleia, solicita a nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 42ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos primeiros dias do mês de julho do ano de 2019, na sala das comissões, deputado Solomaral, às 15h26min, sou a presidência do novo deputado Humberto Aydar, presidência dos deputados Leda de Borges, Álvaro Guimarães, Diego Sorgato, Carlos Cabral, Major Araújo, Birmontes Cluvinel, Antônio Gomide, Paulo César Martins, Tales Barreto, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, Lucas Calil, Delegado Humberto Teófilo, Caio Salim, Dr. Antônio, Jefferson Rodrigues, Tiago Peixoto, realizou-se a referida reunião. Abertos de trabalhos foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente se considerou oportuno o momento para devolução de matérias. Foi devolvido à mesa devidamente relatado com o processo número 3843-19, com o parecer pela rejeição das emendas apresentadas em plenário, submetido à discussão e votação, foi aprovado. Foi devolvido à mesa devidamente relatado com o parecer favorável o processo número 2874-19, submetido à discussão e votação, foi aprovado. Pela ordem do deputado Bruno Peixoto, devolveu o processo 2482-19, com o voto em separado de sua autoria pela diligência. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. Foi devolvido à mesa devidamente relatado o processo número 2351-19, com o parecer do deputado Álvaro Guimarães, acatando as emendas apresentadas em plenário. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. A falta de outras matérias, o presidente cirrou o presidente de reunião. Para constar, navrou-se a presente ata, que lida e achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Lida ata, deputados concordarem, para os ministros como estão, os contratos se manifestem, aprovado. Sr. Presidente. Vossa Excelência, Milton. Eu queria realizar a devolução de uma matéria devidamente relatada. Ok, deputado Humberto Teófilo. Devolver também aqui o projeto final 3.4.13, de autoria da deputada Leda Borges, pela aprovação. Sr. Presidente. Deputada Leda. Gostaria de devolver à mesa diretiva desses trabalhos, o projeto já relatado 3449 e o projeto 3416, para apreciação desta comissão. Obrigado, deputada Leda. Nós temos várias matérias a serem distribuídas, temos matérias a serem analisadas também. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Da nova redação, artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A e B da lei complementar 8033, 2 de dezembro de 1975, que trata como inativos os policiais militares e bombeiros militares no âmbito do Estado de Goiás, que estão na reserva ou reformados e os designa como veteranos. Álvaro Guimarães, relata pelo apensamento ao processo 2009, barra 19, colocado em discussão, visto ao deputado major Araújo, sem manifestação e está então em discussão o relator Álvaro Guimarães, pelo apensamento. Em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com o parecer permanente como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 2714, de autoria do deputado Jefferson Rodrigues, dispõe sobre a reserva de vagas para as mulheres nas contratações públicas e serviços terceirizados de vigilância e segurança, distribuída a deputada Leda Borges, pela aprovação, colocada em discussão, solicitou vista a delegada Humberto Teófilo e Vinícius Serqueira, sem manifestação. Então, relatório da deputada Leda, que está em discussão, vista ao deputado Bruno Peixoto. Processo 2755, de autoria do deputado Jefferson Rodrigues, institui garantias às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, distribuída a deputada Leda, relata pela diligência vista ao deputado Humberto Teófilo, sem manifestação. Então, a diligência é o relatório da deputada Leda, que está em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com o parecer deputado Leda, permanentes como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 2554, deputado delegado Eduardo Prado, institui a política de prevenção à violência doméstica com estratégia de saúde da família. O relator foi o deputado Virmontes Cruvinel, pela rejeição, vista ao deputado Antônio Gomidi, Vinícius Serqueira, voto separado, deputado Antônio Gomidi, pela aprovação, eu coloco em discussão. Vista. Vista ao líder do governo. Processo 3278, esse projeto de autoria do deputado delegado Humberto Teófilo, institui o Código de Direito e Bem-Estar Animal no Estado de Goiás. Hamilton Filho, relator pela aprovação, eu coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 3282, de autoria do deputado Lucas Calil, expõe sobre a criação do sistema cicloviário no Estado de Goiás, distribuído ao deputado Hamilton Filho, pela aprovação, eu coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 2879, de autoria do deputado Iso Moreira, institui a obrigatoriedade de veículos de transporte escolar, exibirem um número de telefone para reclamações pintadas em suas carrocerias. Virmontes Cruvinel, relata pela diligência ao DETRAN e AGR. Vistas, 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 vistas. Deputado delegado Humberto, deputado Vinícius, processo 3276, de autoria do deputado Rubens Marques, declara de utilidade pública, entidade que especifica, grupo terapêutico Goiás sem drogas, concede ao município do Senador Canedo. Canedo, distribuído ao deputado Vinícius Serqueira, relatou pela aprovação, coloco em discussão, é encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, parecer pela aprovação, permanecer como estão os contrários, manifestem, aprovado. Processo 2503, deputada Leda Borges, da denominação ao próprio público que especifica, professor Júlio César Barroso de Souza, sede do município de Valparaíso, Goiás, distribuído ao deputado Vinícius Serqueira, relatou pela aprovação, coloco em discussão, deputada Leda Borges. Eu falaria, senhor presidente, não sei se ainda é o momento, porque eu havia retirado e não solicitei o retorno à pauta, então quero agora formalmente solicitar a retirada de pauta deste projeto. Então, a autora solicita a retirada e essa presidência acata o pedido da deputada Leda Borges. Processo 1535, deputada Milton Filho, dispõe sobre a atividade do turismo rural e a política de fomento ao turismo rural no estado de Goiás. Deputado Vinícius, relatou pela aprovação, coloco em discussão, encerrada, em votação, encerrada, deputado concordado, parecer permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 2389, deputado Jefferson Rodrigues, institui a obrigatoriedade de estabelecimento de educação básica e de recriação infantil, de natureza estadual e privada, a promover curso de capacitação em seu corpo docente funcional, em noções básicas de primeiros socorros. Vinícius Sequeira, relatou pelo apensamento ao processo número 1201, é o relatório que eu coloco em discussão, encerrada, em votação, encerrada, deputados concordarem com o apensamento, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 1908, deputado Lucas Calil, dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de responsável técnico em meio ambiente, pelas empresas potencialmente poluidoras, com operação no estado de Goiás. Vinícius Sequeira, relatou pela aprovação, eu coloco em discussão, vista o deputado líder do governo. Processo 2706, Alisson Lima, torna obrigatório o uso de câmeras de áudio e vídeo na parte interna e externa de veículos de autoescola, durante a realização de exame de direção veicular. Distribuído ao deputado Vinícius Sequeira, relatou pela dirigência Alte-Tran, eu coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com o apensamento, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 1074, deputado Lucas Calil, declara de utilidade pública, entidade que especifica Lá Santana de Inhumas, sede do município de Inhumas. Distribuído ao deputado Cimeiro Silveira, relata pela diligência, aprovada a diligência. Redistribuído ao deputado Vinícius Sequeira, relatório conclusivo pela aprovação, eu coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com o apensamento, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 3022, deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre garantia aos integrantes dos órgãos responsáveis pela segurança pública no Estado de Goiás. Leda Borges, relatou pela diligência, Secretaria de Estado de Saúde, Segurança Pública e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Coloco em discussão, vista ao delegado Humberto Teófilo. Processo 3007, deputado Henrique César, cria no âmbito do Estado de Goiás o Centro de Recuperação e Profissionalização dos Moradores de Rua e Dependentes Químicos. Deputado Leda Borges, relata pela diligência ao Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas. Eu coloco em discussão, vista ao deputado Humberto Teófilo. Processo 1192, deputado Carlos Cabral, cria o programa Nascer da Cidadania para registro dos dados biométricos de recém-nascidos. Leda Borges, relata pela aprovação. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputado, concordado, parecer, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 1803, esse processo é, deputado Henrique César, dispõe sobre o direito subjetivo da pessoa em situação de alto risco receber atendimento em unidade de terapia intensiva, UTI, da rede pública ou privada, nas situações que especifica. Deputado Hélio Souza, relata pela aprovação. Eu coloco em discussão, vista ao deputado Bruno Peixoto. Processo 2150, esse projeto é de autoria, deputado Mauri Ribeiro. Proíbe a cobrança de taxa de leitura individualizada por fornecedores de gás liquefeito de petróleo. Distribuído ao deputado Hélio Souza, relata pela aprovação. Eu coloco em discussão, vista ao deputado Bruno Peixoto. Processo 2391, deputado Cairo Salim, dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados e estabelecimentos comerciais varejistas ou atacadistas de venda de alimentos e produtos domésticos colocarem os monitores da caixa registradora de forma visível para o consumidor no estado de Goiás. Deputado Hélio Souza, relata pela aprovação. Eu coloco em discussão, vista ao deputado Bruno Peixoto. Processo 3283, esse projeto de autoria do deputado Tales Barreto, que acaba de adentrar a esse recinto. Concede honorífico cidadão, Goiana, pessoa da senhora Maria Cristina de Freitas Bonetti. Hélio Souza, relata pela aprovação. Eu coloco em discussão, em encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram em parecer pela aprovação. Perronês, como estão, os contratos manifestam em aprovado. Processo 2009, Coronel Adailton, altera a lei 8033, 2 de dezembro de 1975, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás. Leda Borges, relata pela aprovação, vista ao delegado Humberto Deoff, sem manifestação. Eu coloco em discussão. Vista. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Processo melhor, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Hélio Souza. Essa matéria já foi aprovada anteriormente de outro deputado e foi apensada a ele. Pode olhar aí, hoje, nós aprovamos essa denominação de veteranos. Então, nesse caso, ele aprovou o apensamento. Não. Aprovou o apensamento a esse projeto e esse projeto agora pediu, consequentemente, então, os dois projetos estão... Foi pedido o apensamento, depois pediu o vice-deputado-major Araújo, devolveu sem manifestar e aí o senhor colocou em discussão e votação. Deputado Henrique Arantes. O apensamento. Não. O apensamento... Foi pedido em vista. É, mas devolveu sem manifestação, permanece o apensamento, deputado Hélio. Mesmo. Ok. Processo 2496. Deputado Vinícius Serqueira, dispõe sobre a obrigatoriedade e utilização de veículos emplacados no Estado pelas empresas delegatárias e serviços públicos. Humberto Teófilo, relator pela aprovação. Tales Barreta, Henrique Arantes e Vinícius, sem manifestação. Eu coloco em discussão. Para discutir. Para discutir a matéria, deputado Vinícius Serqueira. Leva lá. Sr. Presidente, só para fazer uma defesa aqui do projeto, na sua legitimidade, da maneira que ele se encontra. Hoje, o que nós estamos vendo aí? Principalmente nas empresas que prestam serviços locados ao Estado de Goiás. Eles locam o carro com placa de outro Estado, pagando IPVA lá, principalmente em Minas Gerais. Então, nada mais justo do que a gente colocar que esses veículos que são locados no Estado, eles possam ser emplacados, pelo menos no Estado de Goiás, para também contribuir com o erário goiano. Só que o deputado Humberto Teófilo apresentou um substitutivo aqui, que na essência ele meio que acaba com o processo. Porque ele só está colocando nos novos contratos. Ele contrata aí que vai ter mais cinco anos para frente e mais aditivados. Então, eu quero manter a essência do projeto, que está dando aí o prazo de 90 dias para que as empresas se adequem e possam fazer as suas adequações e colocar o IPVA aqui no Estado de Goiás. Eu ouvi falar que o deputado Tados Barreto ia fazer uma manifestação aqui também e não sei por que não fez, pediu vista. Mas eu quero, pelo menos, manter a essência do projeto e manter aí o relatório do deputado Henrique. Uma parte, deputado. Uma parte, a vossa excelência. Deputado Vinícius, eu concordo plenamente com esse projeto de autoria de vossa excelência, mas também não discordo muito da terra do que foi apresentado do Humberto Teófilo. Na realidade, essas frotas, elas são renovadas todo ano. Então, é muito complicado também chegar em 90 dias, aqueles carros que já estão em atividade, por exemplo, que a frota foi renovada agora no mês de março, por exemplo, você pedir que isso aconteça. Então, eu acho que a melhor forma possível de adequar o projeto de vossa excelência, que seja na renovação da frota, que normalmente ela é anual. Então, isso é anual. Seja da polícia militar, as frotas dos carros, dos veículos, grande parte seriam. E eu acho que eu vou botar um tempo maior. É questão de bom senso e coerência. Eu acho que é um ano. Seria um espaço específico, até mesmo para a empresa que ganhou, que está atuando. Imagina ela ter que vender uma frota inteira para poder fazer a troca disso. Isso é bom senso. Eu acho que o projeto é interessante. É importante. Vejo isso com bons olhos. É importante para Goiás, como foi feito aqui no projeto, o ano passado, que as locadoras só utilizavam. Elas tinham desconto, por exemplo, em Minas Gerais, em relação à locação daqueles veículos. Todos os veículos de locação eram de Minas Gerais, em especial de Belo Horizonte, porque lá tinha um desconto específico, principalmente na fábrica da Fiat. E aí você trazer isso para cá agora, que seria importante, e nós conseguimos aprovar isso, que o mesmo desconto que tem em Minas tem em Goiás. Então as frotas também estão sendo renovadas com veículos licenciados em Goiás. Que possa ter esse prazo devido, deputado Vinícius, para que eu acho até mesmo as locadoras poderem se organizar. Sr. Presidente, uma parte ao deputado Amelto Filho, por favor. Deputado Vinícius, uma reflexão também. É porque quando eu faço a contratação, a licitação, aquela licitação, aquele contrato faz lei entre as partes. Então a gente tem que buscar uma maneira de não impor uma nova obrigação que vai gerar custo no decorrer de um veículo que está adquirido. Eu fiz esse projeto em Anápolis, enquanto era vereador, e sofremos esse obstáculo. Porque o contrato está em andamento, já faz leis e não consta da licitação essa obrigatoriedade. Então ela tem que prever para as novas contratações, ou então quando é razoável também, quando dá troca do veículo. Eu acho que precisa adaptar e buscar esse entendimento nesse sentido. Sr. Presidente, eu quero aqui de maneira muito cordial discordar dos novos pares que me antecederam. Devido ao seguinte, quando um trabalhador goiano compra um carro de outro estado, ele tem 30 dias para mudar. Um trabalhador goiano. Então, uma frota, eu estou dando 90 dias. Geralmente não é todo ano que troca as frotas. Depende do contrato. Eles estão lesando o horário. Estão lesando o horário. Então, para que nós possamos aprofundar um pouco mais essa discussão aqui, eu vou solicitar ao nobre líder do governo, deputado Bruno Peixoto. Deputado Bruno, para que V. Exª possa pedir vista aqui, e depois eu trocar uma ideia com os novos deputados aqui, para que esse enche entre um consenso. Não, só para discutir. Para que V. Exª possa... Discutir a matéria, presidente. Calma, que pessoa agora se meça. Discutir a matéria, presidente. É um projeto que eu quero que... É bom senso. É por isso que eu peço a V. Exª que peça vista, que a gente ganhe mais um prazo, que na próxima audiência, na próxima sessão aqui da CCJ, a gente possa... Vista. Vista. Processo 2853. De autoria, delegado Eduardo Prada, altera a lei 7.308, 7 mais de 71, que dispõe sobre denominação de próprios estaduais. Henrique Arantes relatou pela aprovação, vista ao delegado Humberto. Voto separado, delegado Humberto, pelo apensamento ao processo 1848. Coloco em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordados, parecer permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1820. Delegado Eduardo Prado, dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia nas delegacias que especifica. Jefferson Rodrigues foi o relator pela aprovação. Vista ao deputado Vinícius Henrique Arantes, sem manifestação, eu coloco em discussão. Vista. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Processo 1843. Coronel Dailton, institui o selo de qualidade turística e da outras providências. Distribuído ao deputado Jefferson Rodrigues, relatou pela aprovação. Vista ao deputado Vinícius Sequeira, sem manifestação, eu coloco em discussão. É encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordados, parecer permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2847. Esse projeto de autoria do deputado Carlos Cabral, disciplina o prazo da vida útil dos veículos utilizados em transporte escolar no estado de Goiás. Leda voz pela aprovação. Henrique Arantes, Vinícius Sequeira, solicitaram vista. Não manifestaram na matéria, eu coloco em discussão. Vista. Vista ao líder do governo. Processo 1534. De autoria do deputado Hamilton Filho, institui o programa Circo e Cultura. Estabelece normas para o seu funcionamento da outras providências. Distribuído ao deputado Henrique Arantes, pela aprovação. Vista ao deputado Humberto, sem manifestação, eu coloco em discussão. É encerrada, em votação, encerrada. Deputados concordados, parecer permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2484. Chico Cageli, dispõe sobre a desoneração do ICMS. nas operações internas dos produtos oriundos de processo de reutilização, reciclagem e compostagem. Vinícius Sequeira, pela aprovação. Vista ao deputado Humberto Teófilo e Antônio Gomitsa, manifestação. Eu coloco em discussão. Em votação, em votação, encerrada. Deputados concordados, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2154. Deputado Henrique Arantes, da nova redação, artigo 3º da Lei Ordinária, 20.396, de 3 de janeiro de 2019, que obriga a utilização de sistema de utilização biométrica nas entradas de sistema de monitoramento por imagem, em toda a área de uso comum dos estádios, com capacidade superior a 10 mil pessoas. Elis Souza, relatou pela aprovação com adoção de substitutivo. Eu coloco em discussão. Vista ao deputado Vinícius. Processo 3099. De autoria do deputado Cairo Salim, proíbe a execução da apresentação de veículos em virtude de blitz do IPVA, no âmbito do Estado de Goiás. Distribuído ao deputado Major Araújo, relata pela aprovação. Coloco em discussão. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Processo 2850. Delegado Humberto Teófilo, dispõe sobre a adoção de atividades com fins educativos para o enfrentamento à violência e reparação de danos causados no âmbito dos estabelecimentos que compõem o sistema estadual de ensino do Estado de Goiás. Hamilton Filho, relatou pela diligência à Casa Civil e à Secretaria Estadual de Educação. Vista ao deputado Bruno sem manifestação. Então, a diligência está em discussão. É encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram e parecerem permanecer como estão nos contratos de manifestação. Tem aprovado processo 2721. Dispõe sobre a adoção de atividades com fins educativos para o enfrentamento à violência e reparação de danos causados no âmbito do estabelecimento que compõem o sistema estadual de ensino. Leda Borges, Pela diligência ao Conselho Estadual de Educação. Vista ao deputado Bruno sem manifestação. Então, a diligência está em discussão. É encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram e parecerem pela diligência e permanecer como estão nos contratos de manifestação. Em aprovado processo 3098. Wagner Camargo, Crie o Programa de Incentivo à Prática de Atividades Físicas. Virmontes Cruvinel, Relatou pela diligência da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Vista ao deputado Humberto Teófilo. Processo 2381. Amaury Ribeiro, Autoriza a utilização da pele de frango isolada na produção de linguiça de carne e frango frescal. Carlos Cabral, Relatou pela diligência. Vista ao deputado Humberto, Henrique Arantes e Tales. Voto separado, Deputado Delegado Humberto, Pela aprovação. Voto separado, Deputado Henrique Arantes, Pela rejeição. Vista ao deputado Bruno Peixoto, Sem manifestação. Eu coloco em discussão. Questão de ordem. Questão de ordem, V. Exª. O deputado Amaury me apresentou os dados técnicos referente a essa produção, que já existe a capacidade com segurança para o consumidor. Então eu sugiro que possamos votar pela aprovação da matéria. Então eu vou colocar o voto em separado do deputado Henrique Arantes, Que é pela rejeição. Querendo aprovar, Rejeita o voto do deputado Henrique Arantes pela rejeição, E a gente vota o relatório do deputado Humberto Teófilo. Então, se quer aprovar, tem que derrubar o voto separado do deputado Henrique Arantes, Pela rejeição. Em votação, Deputados concordarem com a rejeição da matéria, Permaneçam como estão, os contratos manifestem. É, então foi aprovada a rejeição da matéria. Presidente, questão, Desculpa, mas não ficou claro, Desculpa. Ficou claro, eu disse o seguinte, O voto em separado do deputado Henrique é pela rejeição, É esse que eu coloquei. Pela rejeição. É pela rejeição. Teria que derrubar. Não derrubou, foi rejeitada a matéria. Não, ele votou pela derrubada. Eu votei pela derrubada. Não, apenas ele. Não, apenas ele. Eu também votei pela derrubada. Nós temos a maioria, na verdade. Por gentileza, pode colocar em reapreciação, por gentileza. Não. Só consta, então... Para derrubar a matéria, votaram, então, você, Vinícius e delegado Humberto. E Tales, não? Não, não. O Tales votou com o relator. Matéria é vencida, então. Processo 30. Vossa Excelência. Esse ano dos trabalhos, estou vendo que o senhor está empolgado, né? Está uma acalmada. Quero apenas constar aí, presidente, que nós estamos devolvendo três projetos devidamente relatados. Projeto 482, projeto 396 e projeto 361 para a mesa, para que possa ser apreciado na próxima sessão. Questão de ordem, presidente? Vossa Excelência. Também, presidente. Estamos devolvendo o 2019-0016-64, de autoria da delegada Adriana Corce, que altera a lei 14.832, de 12 de julho de 2004. E queria parabenizar a Vossa Excelência pela dedicação, a volta dos trabalhos. E está acelerado, né, Nicolás? Parabéns aí pela disposição de fazer um grande semestre. Então, para acelerar ainda mais, eu vou encerrar a presente sessão, convidando os pares a marcar a presença, que nós só temos um deputado registrado no painel e precisamos 14. Vossa Excelência. Senhor presidente, também pela mesma forma, o senhor veio com toda a energia hoje, nessa tarde de hoje, para comandar, para administrar essa reunião. Com certeza teremos muitos momentos como esse, no decorrer desse semestre. E eu queria já adiantar para a Vossa Excelência e para o deputado Vinícius, que nós precisamos de uma reunião para tratarmos do assunto da CPI dos incentivos, ainda hoje, tá bom? Muito obrigado. Agradeço a presença dos pares, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra em caráter ordinário para a próxima quinta-feira, às 14 horas. Está encerrada a presente sessão. Agradeço a presença dos pares,